Raiô Rei Com pranjas deslizando sobre o mar E sobre o mar E como não pode faltar Não posso deixar de exaltar As mulheres com o corpo bronzeado Desfilando na areia E gaivotas a voar Diz aí, povo! As mulheres com o corpo bronzeado Desfilando na areia E gaivotas a voar Faz parte, faz parte da cidade maravilhosa Quem não conhece Vê agora o que ela tem O que que ela é? É uma barra Barra vilhosa também hoje Que aos domingos todos querem frequentar Onde o sambista tem a pista pra sambar Falando de amor Não pode haver melhor lugar Pra amar, pra amar, pra amar Oh, Morena Oh, Morena Me leva pra conhecer Bonita, eu falei que raiou Vai, oh, Morena Maravilhoso a brilhar A brilhar Ao longe tem-se ver Flores a flutuar Fechada vem, não foi, vai é mais tarde Vim, vou arrastando Vim, vou arrastando A natureza Beleza que o verão faz fascinar Lindo, 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 lindo O visual é vislumbrante Com pranchas de brisando sobre o mar Vim, sobre o mar E como não pode faltar Não posso deixar de exaltar As mulheres com o corpo bronzeado Esquilando na areia Vida e bota essa voar Faz parte Faz parte da cidade maravilhosa Arrastão de sastaduco Vê agora o que ela tem E o que que ela é? É uma barra Oh, bonita Maravilhosa, campeão E aos domingos todos querem frequentar Bola das paianas Quando o sabista tem a vista pra sambar Oh, da bateria A grande do dia, amor, não pode a ver melhor lugar Brava, brava, brava Oh, Morena Oh, Morena Tchau 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 Obrigado.